Os novos pontos de Zona Azul em Presidente Prudente completam três meses em funcionamento. Mesmo assim, ainda tem muita gente que não se adaptou às mudanças, viu? O número de multas nesse ano já apresenta um crescimento de 26%. Falta de aviso não é. As placas orientam os motoristas sobre a Zona Azul. Obrigatório nesses locais permanecer na vaga com o cartão das nove da manhã às seis da tarde. Ainda assim, tem bastante gente que esquece ou tenta dar um jeitinho para não ter que pagar. Acho aquele jeitinho brasileiro. Eu vou ali rapidinho e já volto, né? Entendeu? Eu acho o jeitinho brasileiro que acaba, porque se for olhar, é um valor em conta, né? A gente vê que tem muita gente que leva multa ainda porque fala, ah, é rapidinho, mas não sei o quê. Não, tem que comprar o bloquinho assim, aí não dá trabalho. Já faz a coisa certa. A Secretaria de Mobilidade, em Presidente Prudente, divulgou o balanço das multas aplicadas por desrespeito à Zona Azul. No comparativo entre janeiro e agosto desse ano, com o mesmo período do ano passado, houve crescimento de 26%. Foram 1.387 agora, contra 1.100 em 2018. Somente nas novas áreas que entraram em vigor, de acordo com o balanço da CEMOB, de 4 de julho ao final de agosto, cerca de 200 multas foram aplicadas. Isso deu uma média de quatro autuações por dia. Ficou todo aquele período de orientação, né? A gente anunciando, explicando, mas mesmo assim tem algumas pessoas ainda que vai naquela, né? De, ah, é rapidinho, vou parar aqui e acaba não colocando uma zona, um cartão de Zona Azul que é 1,50 e acaba sendo penalizado aí. Nos locais que passaram a contar com a cobrança, como este, em frente ao Poupatempo na Avenida Brasil, no estacionamento e no entorno da rodoviária e do Procon Municipal, próximo à região central, os motoristas rodavam sem encontrar lugar para parar. O objetivo da CEMOB com a ampliação da Zona Azul era criar aproximadamente 230 vagas de estacionamento, número que, segundo a Secretaria, foi alcançado com a rotatividade. A pessoa sempre acha uma vaga, tanto ou na frente, principalmente nesses locais onde foram implantadas a Zona Azul. Pelo menos já tinha uma vaga aqui no jeito. Sinceramente, mesmo jeito, porque aqui sempre é um lugar bem movimentado, né? E para conseguir achar a vaga aqui, mesmo pagando ou não, sempre foi difícil.